E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a declaração do presidente do PT, Rui Falcão, que com base na soltura do goleiro Bruno, pede a libertação de José Dirceu, Antônio Palocci e João Vacari Neto, petistas presos na Lava Jato. Expostos na vitrine da Lava Jato, os partidos políticos reagem às investigações que os desmoralizam com uma naturalidade hedionda. A reação faz lembrar um fenômeno que a filósofa alemã Hannah Arendt chamava de a banalidade do mal. A penúltima evidência do fenômeno foi fornecida pelo presidente do PT, Rui Falcão. Ele defendeu num artigo que eliminar do ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que libertou o ex-goleiro Bruno, deveria ser, por assim dizer, estendida aos presos petistas da Lava Jato. Para Falcão, deveriam ser soltos imediatamente José Dirceu, condenado a mais de 20 anos de cadeia, João Vacari, condenado a mais de 34 anos e Antônio Palocci, uma sentença esperando na fila. O brasileiro gosta de se iludir, costuma imaginar que o Brasil nunca mais será o mesmo depois de cada grande escândalo. Mas o mesmo sempre volta. Os mesmos políticos viscosos, a mesma grandeza da vista curta, a mesma generosidade dos interesses mesquinhos. Mesquinhos. Tudo protegido pela conveniência das mumunhas partidárias e pela leniência do eleitor. O PT não é a única legenda a se render à banalidade do mal. Outros partidos reagem às delações, aos inquéritos e às denúncias com profunda normalidade. Ninguém expulsa ninguém. Pior, algumas das principais legendas do país, como PMDB, PSDB, DEM, PP, são presididas por políticos processados no Supremo Tribunal Federal. Costuma-se dizer que há muita gente honesta na política. O problema é que quem olha de longe já não distingue culpados de inocentes. Só enxerga uma massa uniforme de cúmplices. Boa noite.